Eu reconheço Que nada sou Sem o seu amor Eu sei que sem você Eu não consigo Sobreviver Por mim Pois a sua graça está sobre mim Está nele por mim Você vai O que vai acontecer Não posso dizer Que seu Deus Comunho No seu amor Não estava perto E o seu encontro O nome Que ele é seu Seu tempo Ele morreu na cruz Ele é o nosso Salvador Não posso dizer Que me distor Me importou Uma sequência que sem essa processa Não valeria Apenas eu quiser Eu posso Tudo que o amor Eu sei Pois Cristo me Adoro Notícias escuras Mães de alegria Depois dessa noite Vem a minha vez Ore pra Deus Sinta sua presença Ele jamais Abandonou o filho seu Pois a sua graça está sobre mim Está nele por mim E você vai ver O que vai acontecer Eu posso dizer Que seu Deus Comunho E o seu amor Ele estava perdido E você me encontrou O nome Que é Jesus E o seu amor E morreu na cruz E o seu amor Ele é o nosso Salvador Posso dizer Que lembro Estou E me captou 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 Nunca sou eu, na verdade, amor Porque a verdade não existiu, e nem saíra Jesus é o amor, Jesus é a justiça Jesus é o Salvador, então eu posso te dizer Que sou até o estermão, no seu amor Eu estava perante ele, hoje ele encontrou O nome dele é Jesus, que eu for me movendo a cruz Ele é o nosso Salvador Posso dizer que nem gostou Me libertou Me libertou Me libertou Me libertou Me libertou Já nem conheço Vem quando Me libertou Obrigado.